Então, Cris, lembra que eu falei daquela história lá dos círculos que apareceram e na verdade continuam aparecendo, três, quatro engenheiros olharam, ninguém atina o que pode ser, a primeira, digamos, a suspeita mais, digamos, materialista é de que fosse o foco da minha câmera, daí eu fui trocando tudo que era possível, fiz um monte de testes, troquei o programa que eu estava gravando e os círculos continuaram a aparecer. Daí eu fiz uma gravação para várias mães, na verdade, 14, que perdendo filhos por overdose, né? Agora eu já terminei de gravar com eles e aí aconteceu um negócio que eu achei que pode ser uma resposta, pode ser. Então, eu vou compartilhar esse assunto, ainda nada é certeza, porque assim, esses círculos não estão, eles ficam só na minha tela. Eu filmei com cinco aparelhos diferentes, com celular, com câmera infravermelha, de todo jeito, tudo mostra que eles estão na minha tela aqui. Agora, de onde que eles vêm? Essa é a dúvida, entendeu? O que estão fazendo esses círculos aí? É um portal, porém. É, só que antes de a gente endossar isso, a gente precisa eliminar todas as possibilidades, né? De que não seja o foco da câmera, apesar que esses círculos, está tudo nas nossas revistas recentes, né? Eles têm um procedimento inteligente. Então, por exemplo, se eu mostro um falecido, eles catam o falecido e põem dentro do círculo também. Olha, se eu estiver aqui do meu lado, se eu estiver com outra pessoa, eles circulam a pessoa também. E assim, ninguém entende por quê, porque não é normal um foco de câmera, que nem aparece na webcam, que nem, por exemplo, agora nesse momento, não tem círculo nenhum, nem ao meu redor, nem da Cris. Então, é um negócio que é uma incógnita. Pois é. E aí, uma coisa que apareceu uma dica, né? Que eu juntei hoje, eu estava trabalhando nessa revista, então eu estava organizando e eu falei, ah, deixa eu mostrar isso aqui. Então é o seguinte, veja só, ó, está aqui do meu lado, tem um vaporizador, né? Que é o mesmo que eu uso, agora já está quase sem água aqui, porque está muito seco, né? Então eu deixo aqui do meu lado, normalmente. Então veja uma coisa, estou eu gravando lá com os falecidos, estava gravando com um rapaz chamado Ethan, e aí eu deixei esse vapor aqui rolando. E daí como vocês vão ver, veja uma coisa, quando o vapor vem aqui na minha direção, é lógico que ele faz o óbvio, né? Que ele, vamos dizer, ele entra aqui na minha frente. Sim. O óbvio, né? Só que quando eu estava gravando, o vapor contornava os anéis, os círculos. Olha que louco! Como se fosse uma coisa sólida, como se, digamos, eu estivesse vestindo um capacete. Então, ao invés do vapor vir sobre o meu rosto, ele contorna a minha cabeça. Sabe? Então pode ser uma dica, né? Por parte deles, porque dentro da minha hipótese, que ainda ninguém comprovou nada, nem a favor nem contra, dentro da minha hipótese, eu acho o seguinte, pode estar ocorrendo que esses círculos sejam mesmo um portal, como a Cris disse, ou o que seria a mesma coisa, uma boca de um arme enrole, enfim, alguma coisa que não é daqui. Só que a gente vê, então a hipótese que me ocorreu é o seguinte, quando a gente tem casos de aportes, que é o tipo de coisa assim, que tipo assim, do nada, pinga um objeto e cai aqui na nossa realidade. Eu cheguei a ver casos de aporte caindo coisa, caindo pedrinhas, caindo um monte de coisa. Então, esse, digamos, furo no espaço-tempo, que é, digamos, do lado de lá, nós não estamos vendo, tem um furo, é como se eles enfiassem um negócio lá, por exemplo, uma pedrinha, e a pedra cai aqui no nosso, cai aqui no nosso colo, né? Eu já abri o saldo, e o buraco de minhoca. Exatamente. Então, na minha cabeça, pode ser que esse, essa boca, esse círculo, de saída de lá para cá, não esteja na nossa realidade. Talvez seja numa dimensão paralela, mas que o vapor contornou. Quer dizer, o vapor foi suficientemente material para ele não passar aqui para o meu rosto. Então, nós vamos ver aqui os slides que eu separei. Olha, então, eu estou eu ali. Então, eu estou vendo aqui. Olha só, esse aqui é o falecido, o vapor vem daqui, e ele vem, ele contorna a minha cabeça, quando ele deveria entrar na minha frente. Com certeza. Olha aqui, então, esses círculos, não são materiais, com certeza, não está aqui para a gente ver ou para pegar, mas, de alguma forma, está aqui. Pode ser que seja justamente uma boca de um buraco de minhoca. Exatamente. Discutiu, mas a câmera conseguiu pegar. Exato. Quer dizer, olha aqui, está vendo que o vapor vem, ele bate aqui, olha. e o rapaz aqui, na verdade, está bem alterado, mas, aqui, o que mais me chamou atenção foi isso, você vê, ele faz até curvinha aqui em cima. Então, isso, talvez, isso mostre que esses círculos, eles não estão aqui, no nosso espaço-tempo, como Einstein chamava, aqui no nosso espaço, mas está em algum espaço paralelo aqui. Então, por exemplo, como se, digamos, se isso for real, eles podem passar objetos, pequenos objetos, através desse buraco que estaria, digamos, entre eu e a tela, ele está aqui no meio do caminho, é um buraco que a gente, obviamente, não enxerga, porque não está no nosso espaço, mas, de alguma forma, o vapor reconheceu. Olha aqui. Está vendo? Eu ainda fui colocando, aqui está a minha mão, eu estou colocando, direcionando ele, para ele vir, e eu estava notando que tinha, que ele estava contornando, sabe? Então, não sei, pode ser que seja uma dica que eu estou passando lá para os engenheiros. Muito interessante. É, porque, como que, esse negócio não está aqui, na minha frente não tem nada. Como que esse negócio contorna? Sim. É bem, é bem, bem difícil de explicar isso aí. Parece tudo no tempo, né? Aquele tempo do, usava tudo no tempo, né? Ah, eu adorava aquela série, nossa! Era maravilhoso. Era de uma simplicidade, hoje, né? Que tem bilhões de recursos, naquele tempo não tinha, era tudo feito em estúdio, mas a ideia era muito legal, né? Era muito legal, verdade. Olha, inclusive, você vê, até aqui embaixo, ele parece como se ele fosse expulso e voltasse. Em vez de ir para frente, ele faz a curva aqui e volta. Interessante, essa conferência que faz, tão perfeita que a conferência, né? Que faz em torno... Pois é, e o que é super interessante, né? Que eu tenho mostrado isso, que ainda vai sair nas revistas, porque as revistas, eu já estou sempre na frente, né? E vai postando, mas já está lá para trás ainda, né? Ainda vai chegar a hora de postar essas daí. Mas, então, eu já estou com quase umas oito na frente, né? do que está sendo postado. Então, eu vi que tem esses círculos, aparecem, às vezes, um aro, às vezes, dois, aqui está aparecendo três, teve até sete aros. Nossa! E o que será que é isso? O que significa? A gente não sabe. Você abriu o portal, isso. Pois é, talvez, né? Então, aqui é o vídeo, vamos ver se rola aí para vocês. Então, observem, então, que o vapor vem, né? O aro está aqui, contornando o meu rosto, aqui na minha frente, não tem absolutamente nada, não tem aro nenhum, não tem nada, está na tela, eu vejo ele na tela do computador, mas a gente não sabe onde é que ele está. É como se fosse mesmo, digamos, quando você vai pegar uma, fazer uma foto no celular, o celular aponta um quadradinho branco, que é quadrado, normalmente, nunca é redondo, um quadradinho branco para mostrar onde que está o rosto que você vai fazer a foto. Mas, aqui no nosso caso, além de ser redondo e vários aros, também tem outra peculiaridade. Por exemplo, quando você, vamos supor, vai fazer uma foto com o celular, e ele aponta o foco para você lá, põe um quadradinho branco onde que está um rosto. Se você mudar rapidamente, você tirar a cabeça daquele ponto, claro que a máquina, o celular, dá um rotezinho e depois ele localiza o outro rosto. Então, vamos supor, estava aqui, ele mostrou, daí a gente fez assim, ele leva um segundinho, puf, pega aqui. no caso dos aros, eles não param, eles seguem junto com a cabeça. Eu já tirei a cabeça, ponho a cabeça, vou para frente, vou para trás, eles continuam acompanhando, como se fosse uma coisa inteligente, vamos dizer. Então, vou botar o vídeo. Olha o ar se mexendo, está vendo? E ali veio o vapor, eu segurei um pouquinho para poder ver melhor. Eu estou sempre olhando para a tela, porque eu estou vendo o que está acontecendo. Olha, você vê, ele bate lá, como se fosse um capacete. Tem um cara que está sendo materializado ali também. É, exato. Olha, quer dizer, o negócio que, se esse negócio não está aqui, que a gente não está vendo ele real, como que ele pode ser sólido para ser contornado? Essa que é a questão. A mesma questão, né? Só se for um buraco de minhoca, e quando, por exemplo, eu saí, você viu, eles deixaram um círculo preto. Sim. Vou pôr de novo aí, para vocês verem melhor. Olha só, os círculos se mexem, às vezes aparece dois. Eu segurei um pouquinho. E até hoje, já faz mais de mês, já vai para um mês e meio, até hoje ninguém atinou, o que é isso? É. Quer dizer, eu não sou uma pessoa que estuda a parte física, mas assim, é, eu queria que seja um buraco de minhoca mesmo. Pois é, isso seria, digamos, uma coisa super inédita para a nossa ciência, porque a ideia sobre buraco de minhoca é uma realidade para os físicos, mas ninguém conseguiu provar até hoje que isso existe, isso é teórico. Mas eu era a NASA que eu pensei no sentido. Olha, fica, fica, fica a entrada do buraco. ainda não sabemos o que é isso, mas eu acho que, eu já fiz vários, os testes que eu podia fazer, troquei de programa, troquei de câmera, eu fiz, agora eu acho que é esperar para que eles lá do outro lado mandem coisas para a gente ver, ah, é isso, sabe, só que ainda não chegou. Mas cada vez mais, uma nota é que a TCI está cada vez mais tridimensional, ela está como se fosse um holograma já, não é? É, exatamente. E isso, até como eu estava escrevendo hoje na revista, na verdade, é, digamos, bom, é interessante, por um lado, mas por outro, essa aproximação e esse avanço, esse desenvolvimento, não soa muito positivo para a gente, né, porque parece que eles estão testando rapidamente, por quê? Será que vai acontecer alguma coisa? Eles vão precisar desse tipo de comunicação? Pois é. Com o negócio pegando fogo aí pelo mundo, talvez isso seja uma coisa muito necessária daqui a alguns anos, talvez, né, tem algo acontecido, tem algo real acontecido. É, exatamente. Então, vamos aguardar para ver, então, agora, eu já peguei essa dica, né, então, agora, eu vou, assim, de pouco em pouco, na próxima vez que eu gravar, eu já vou gravar mais, né, como, tentando mesmo pôr de novo o vapor para ver se faz a mesma coisa, sei lá, né? Otaninha, uma pergunta, se houvesse uma possibilidade, uma oportunidade de portão maior, você entraria? Não, tá pouca, o que, nesse túnel do tempo? nem pensar, eu não sou doida, não. Não. Ah, eu não iria. Ai, credo. Não, o problema, o problema não é ir, o problema é saber se volta, né, tá certo, também não tá uma grande coisa, mas, parece que esse seria um dos problemas, né, o problema de ir e voltar, né? Não, deixa eles quietinhos, já tá bom aqui na tela, não precisa trazer nada, mas é uma possibilidade, né? Vamos ver se vai rolar. Tchau, Tchau,